Como de costumes em algumas plataformas, vai chegando essa época do ano, eles fazem aí levantamento de rankings, retrospectivas e tudo mais. Hoje a gente separou uma especial que é do YouTube das lives mais assistidas. Pois é, 2020 foi um ano super atípico, um ano de adaptação e foi daí que surgiram os shows em formato de live, onde em abril e maio foram um sucesso. No ranking do YouTube, 8 das 10 posições tem os brasileiros, inclusive em primeiro lugar é um recorde brasileiríssimo, tá bom, queridos? Inclusive a mesma pessoa aparece duas vezes no ranking, o Brasil tá com tudo nesse ranking. Então que rufem os tambores pra nós conhecermos as 10 lives mais assistidas do YouTube. Bruni Marrone, Henrique Juliano, Marília Mendonça, Sétimo lugar, BTS Leonardo com a live Cabaré em Casa Sandy Júnior Gustavo Lima, agora tá ficando bom, estamos chegando nos 3 primeiros lugares. Andrea Bocelli, é, o terceiro lugar não foi brasileiro, mas a gente já tem bastante brasileiro nesse ranking, não é mesmo? Jorge Matheus com a live na garagem. E agora, em primeiríssimo lugar, figurinha repetida no ranking e com recorde internacional de visualizações simultâneas no YouTube. Ela, perfeita, maravilhosa, rainha da sofrência, Marília Mendonça. Batendo aí o recorde do YouTube, brasileiríssimo. E é isso, como deu pra perceber, todo mundo que tá nesse ranking foi logo no iniciozinho lá da pandemia, onde tava todo mundo achando o máximo ver live e depois ficou todo mundo cansado e não aguentava mais ver live e aí ninguém mais assiste. Acho que só a família deles. E aí, qual foi a sua live preferida desse 2020? Deixa aqui nos comentários. Aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho e é isso, até a próxima. Tá ligado? Tá na mega!